Bom, com a previsão da exploração de mineral do sul do Piauí, através da empresa SRN Road, o Ministério Público Federal, através do promotor Igor Lima, expediu uma recomendação para que a SEMA possa suspender uma audiência que já havia previsto para dialogar com todos os municípios da região que deverá ser afetada com a empresa. As cidades, os municípios são os seguintes, São Raimundo Nonato, de Seu Arco Verde, São Lourenço, Bonfim do Piauí e Fartura do Piauí. O Ministério Público entende que apenas uma audiência pública não seria suficiente. É necessário que haja um diálogo mais afinado com as comunidades, principalmente com as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas que existem nesta região. Eu volto com você aí no estúdio.